Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Saiba o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Minha Vida. No capítulo 166, segunda-feira, 29 de abril, Ismael afirma que Efsun ainda não superou Ates. Ates diz a Bahá que Azheth não voltará para Istambul. Edib recebe um DVD de Nedim e se surpreende ao ver que o pai de Ates diz que está correndo perigo de morte. Mermete é atacado por capangas do irmão de Yusuf. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!